de craques, isso foi lá no bairro do Timbó, pertinho dos bancários aqui na capital, durante uma operação da Polícia Militar, dentro de uma casa, isso foi no sábado à noite. E aí o sargento Milton falou sobre essa ação, bora ver. Temos a situação de um local que estava sendo estocado de drogas, né? E chegamos na localidade e constatamos, realmente tinha uma mochila, grande quantidade de craques e uma arma de fogo. Isso foi no bairro dos bancários, lá tem uma comunidade chamada Timbó e tem um terreno lá, baldio, né? Que apesar de ser baldio, mas ele estava com o muro, estava amurado. E através de populares informações, que isso é sempre importante para a Polícia Militar, o apoio, a cooperação da população, chegamos nessa localidade e por excelência achamos ali esse material. E agora a gente fala de política.